Cara, eu achei aquele bichinho... Ih, passei direto. Aquele bichinho duas vezes e não consegui matar ele. É. Tem gente aqui perto. Deixa eu tentar pegar logo a arma aqui. Parabéns, tem gente perto da gente aqui, hein? Tô chegando, galera. Vou só achar uma arma aqui, que é a única arma que eu tô funcionando. Mas de começo ela é ótima. Tem gente aqui perto. Tô logo avisando. Tem gente que tá ótima. Não, é pro outro. Não, é pro outro. Não, não. Poxa em. Poxa em. Meusura! Poxa. Ero do resto. Ele, eu não tenho eu. Ele, ele é. Ele, 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 ele. Ele é aqui o cara. O que? Ele, 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 ele? Ele. Ele, ele, ele. Tem um ali em cima, ó. Matei um de longe, ó. Cadê? Onde é que eu tô, Alif? Tá lá embaixo. Vocês tão lá embaixo. Ixi, eu tô ali em cima, ó. Ixi, pera aí agora, Alif. Quem tá perto do Alif? Eu matei um lá em cima, ó. Lá em cima mesmo, ó. Chocou o que, menina? Tu tá onde? Tu grita ou tu fala, Alif? Áurea. Tô matando na terra dela. Tô matando na terra dela. Se ele ganhar mais que essa partida, eu vou... Tem gente atirando aí, hein? Tá que a Aurea tá só o aço lá embaixo. A gente nem chegou lá ainda. Aurea, pode vir. Eu tô... Pode vir que eu tô te dando cobertura. Pode vir, Aurea. Pode vir que eu tô te dando cobertura. Pode vir, pode vir. Bora, a tempestade tá vindo. Pode vir, Aurea. Pode vir. Pode vir, Aurea. Achei uma que tem doze, tá? Abre, pode vir, Aurea. Não, não é isso. Pode vir, Aurea. Pode vir, Aurea. Pode vir, Aurea. Já, a bala é isso daqui, ó. Tá, ação. Eu disse por isso, Ana. Não faz aqui. Não, 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 não. Olha aí, pera. Pode vir, Aurea. Não, não é isso. Trava, não me trava. Ai, aurea. Deixa eu subir, Aurea. Deixa eu subir, Aurea. Deixa eu subir. Ah, não, eu quero subir na costa. Eu quero subir na costa. Não. Eu tô atrás de vocês. Tô chegando aí, tô chegando. Tô chegando aí, tô chegando. Tô chegando aí, precisei ir, não. Espera eu, espera eu. Bora. Não, espera aí. Marca aí pra onde a gente vai. Tem tempestade vindo ali, ó. Tá. Aurea, a gente tá jogando. Espera aí, a gente jogar primeiro. Calma, Alip. Aurea, primeiro termina de jogar. Depois tu toma o coisa, Aurea. Olha uma árvore ali, ó. Foi eu, foi eu. Não, a gente se espalhou. Ei, tem gente aqui, hein. Tem baú aberto. Oi. Que arma? Filha, não sei não. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah tá, obrigada. Peguei. Obrigada. Não sei. Iiii. Tira, 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 tira. Tira do norte, tira do norte, tira do norte. Ali. É o boot. Não, 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 o boot não. Não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não tô atirando. Não, não. E aí. Não, não, não. Tô chegando ai, tô chegando Ei, alguém vai querer a máquina de serra? Pega aqui logo pra poder pegar Pô, Ardo, deixa em cima da metralhadora Pera ai Não, peguei, peguei, peguei já Já, vamo Eu vou lá pra cima, tá? Eu vou lá pra cima pra dar cobertura pra vocês Tá Eu vou lá pra cima pra dar cobertura Tem um fliperama aqui Opa Tem gente vindo atrás de mim Atrás de mim Tá longe, tá longe ainda Tô se escondendo nas árvores Tá Tá, tô indo pra aí Tô indo pra aí Calma, tô descendo Eu derrubei Eu derrubei Claro que eu vou procurar alguma coisa Não quero ciência E não vou me Vai ali, vai? Porque eu tenho carro lando Koiv! 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 Tô que eu levanta mesmo, menha Vai羅 Com gente Como vi? Vamos vi? É Tá закalhendo, já tá decidido Eu acho Porque está nesse sentido, eu acho Não sei se é verdade Fica esperto aí galera Eu fiquei preso no muro Eu tô preso no muro Tem alguém atirando na gente Tem Tem alguém por aqui que tá atirando na gente Tá de sniper lá pra ali Pro 95 grau 95 grau pro centro-oeste Lá em cima, lá na torre Achei Meu Deus, meu barco voando Achei Achei Gente, meu pote Goiano Pote Goiano Achei Ei, tem alguém aqui Tem alguém aqui Calma Aura, tem gente perto de ti aí Aura, fica esperta Fica esperta A gente perto de ti Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eita Aurea Vai Aurea Vai Aurea Vai Aurea Pode ir, pode ir Fica esperta aí Tem cara vindo ali Tem cara vindo ali, ó Tem cara vindo ali, ó O Alphi Prazer Tem cara vindo ali Comprick, tablet ruim Tem cara vindo ali Verão Abre Ten cara carol Comprick Verão Entra Abre Esse 1947 Seis Bate Abre A CIDADE NO BRASIL Tem alguém atirado em mim E aí tem uns caras vindo ali ó, na frente ali ó, lá na frente, lá na frente lá Não, 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 não Não, 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 não De novo Agora eu posso pegar gelatinhas?